Quando eu estava a editar o vídeo, lembrei-me de duas coisas importantes, então vou colocar aqui antes do início do vídeo, ok? A primeira é que eu vou pedir para vocês verem o vídeo até ao fim, vejam até ao fim e depois opinem, ok? Outra coisa, esta gameplay foi capturada na PS4, vou referir aí, no update 1.4, porque na altura que eu o gravei é o último update que existia no jogo e o jogo já aparenta um bocadinho melhor, daquilo que eu vi, mesmo a nível da performance, estava um bocadinho melhor. Ainda não está naquele ponto de eu poder recomendar, mas já se nota há alguma diferença, há alguma melhoria assim. A nível dos bugs já é um bocado difícil de poder opinar sobre isso. Mas era só esse recado que eu queria dar e eu só reparei isso depois de acabar a edição, que é pessoal. Então, agradeço aí a vossa compreensão e a vossa paciência. Após refletir sobre este lançamento do Cyberpunk 2077 e de ter pesquisado bastante sobre o jogo, ter visto várias críticas de youtubers, da imprensa especializada, da minha própria experiência na PS4. Esse gameplay, vocês estão a ver de fundo, foi capturado na minha PS4 base. Graças também aí ao meu amigo Fábio, tem o canal dele que chama-se FreeTable e no YouTube, podem pesquisar. Eu vou deixar também na descrição. Foi ele que me passou a conta para poder experimentar o jogo. E após então ter refletido bastante sobre este lançamento do jogo todo bugado, com vários problemas onde algumas pessoas enaltecem o jogo e outros atiram o jogo lá para o charco completamente, não é? A minha própria experiência, assim, aquilo que eu vi de início, eu fiz um vídeo a alertar para quem ia comprar o jogo, que o jogo estava todo bugado, estava todo estragado, estava praticamente jogado na geração anterior das consolas. E isso baseado também nos testes que eu tinha visto na Digital Foundry e mais alguns canais que eu acompanho. E eu não tinha jogado o jogo, como eu lá referi, não tinha o jogo, portanto, não podia ter a minha experiência. Mas por aquilo que eu vi, esses canais são muito credíveis, fazem um bom trabalho, já os acompanho há muito tempo. E, portanto, eu achei por bem fazer esse vídeo para alertar as pessoas que estavam lá com um like muito grande e depois podiam ficar frustrados. Entretanto, já houve muitas coisas que aconteceram e então quero-vos atualizar, por a par de tudo como é que a coisa anda em relação ao cyberpunk. A própria CD Projekt Red e já veio a público lançou um comunicado a pedir desculpas por terem lançado, no fundo, por não terem mostrado a versão das consolas e só terem disponibilizado a chave de PC para os youtubers e as pessoas que foram escolhidas por eles para poderem testar o jogo e depois fazerem análise. Porque esse jogo foi, para quem não está a par, a CD não disponibilizou as chaves das consolas, apenas de PC e para determinadas pessoas. Portanto, as pessoas, esses youtubers, isso já vou falar mais à frente um bocadinho também o que é que eu penso em relação a isso, mas eles, no fundo, também foram enganados, entre aspas, não é? Porque eles tiveram acesso apenas à chave de PC e pelo que eu percebi também essa chave não foi a chave final que foi lançada depois na versão completa portanto, era uma chave que também já estava ali meio modificada e eles também não podiam colocar as próprias gameplays capturadas por eles teriam de colocar uma gameplay já pré-gravada pela CD que eles disponibilizaram para todos e tinham que mostrar o gameplay de fundo dessa gameplay pré-gravada, portanto, já bem escolhido a dedo e depois eles acabaram por fazer a análise baseado na experiência que tiveram, que é o normal não se estava à espera de outra coisa só depois, quando o jogo saiu definitivamente é que as pessoas começaram a perceber de como é que ele estava nas consolas e em hardware mais fraco porque mesmo nos PCs para quem não tem um hardware muito poderoso vai sofrer problemas eu até diria mais, mesmo quem tem hardware poderoso no PC vai passar a vida a tentar colocar ray tracing tirar ray tracing ligar o DLSS desligar o DLSS e pronto, por aí fora vai andar é assim, se a pessoa for muito focada em querer uma experiência muito boa e tal vai passar a vida ali a fazer testes e não vai jogar nada porque o jogo não funciona bem nem nos PCs muito poderosos ele está cheio de problemas o ray tracing com o DLSS desligado é injocável fica quase mais versões da PS4 e da Xbox One eles jogam a 10, 15 frames por segundo que é ridículo e aparentemente a nível da qualidade de imagem não se vê ganho basicamente nenhum pelo menos eu não consegui perceber a grande diferença nos testes que eu observei então para não perder o raciocínio eles disponibilizaram as chaves só para PC não mostraram eles não queriam mostrar como é que estavam as consolas isso já de uma forma propositada porque se começaram a sair agora as primeiras análises do jogo nas consolas a IGN lançou a análise eu já assisti hoje e eles deram 4 uma nota de 4 para não dar menos porque nem sei que nota é que realmente essa porque nem sei até que ponto é que é possível avaliar esse jogo numas condições que são basicamente injugáveis mas pronto é para vocês verem que eles deram na primeira análise que eles fizeram na versão do PC deram 9 portanto 9 é um jogo espetacular 0 a 10 e agora deram 4 portanto há uma diferença enorme nessa avaliação por isso também se vê uma diferença enorme de opiniões das pessoas que estão a jogar porque quem está a jogar com uma experiência boa ou razoável tem uma impressão muito mais favorável do jogo de quem está a jogar ou não consegue jogar o jogo basicamente né os que não conseguem jogar o jogo não podem ter uma experiência boa e então é isso eles vieram a público pedir desculpas por terem feito o que fizeram por não terem disponibilizado e mostrado como é que o jogo estava nas consolas vieram também dizer que para quem não estivesse satisfeito eles devolviam faziam um reembolso total do valor do jogo é o mínimo que eles podiam fazer ok? mas fizeram a coisa certa agora mas isso não invalida a coisa errada que eles fizeram antes e é isso que as pessoas têm de perceber é que as empresas elas fizeram o que fizeram porque lhes interessava apanhar o dinheiro todo das pessoas que estavam todas hypadas com o jogo eles criaram um hype muito grande criaram um marketing irrealista do que realmente é verdade o jogo mesmo para quem tem um ardoeira muito potente esqueçam o jogo não é aquilo que ele promete ser isso sem dúvida nenhuma a minha opinião está aí eu analisei muito e não é tanta coisa assim como eles fazem esse jogo talvez seja talvez se aproxime mais dessa realidade daqui a uns tempos quando o jogo estiver realmente mais bem otimizado eles também informaram que iam lançar uns updates para corrigir o jogo até fevereiro por aí iam lançar dois updates dois grandes updates para corrigir a maior parte dos bugs aí sim vocês já poderão estar mais perto de uma experiência do que o jogo quer oferecer que eu com isso não quero dizer que o jogo não é bom que não presta porque até que teria que jogar o jogo todo até ao fim ainda não joguei todo joguei já parte do jogo mas não joguei todo para poder ter uma análise concreta da história do jogo das missões secundárias principais de tudo o que o jogo tem para oferecer da parte do ambiente do jogo isso tudo o jogo parece-me ele puxa para jogar é interessante realmente ele cativa vocês começam a jogar vocês querem jogar mais querem saber mais ele é interessante é um jogo interessante mas para aproveitarem a experiência que ele oferece vocês precisam de todos esses ingredientes do jogo precisam de uma jogabilidade fluida que seja possível vocês jogarem porque o jogo é é um jogo de tiro em primeira pessoa e é importante que essa estabilidade esse o frame rate esteja pelo menos no nível que vocês consigam tirar o máximo de experiência esses bugs aqueles maior parte dos bugs também tem que ser corrigidos porque muitos bugs afetam na vossa experiência até na depois no decorrer da história porque alguns impedem que vocês avançam vão ter que regressar ao seibo anterior alguns que até já ouvi relatos de pessoas que perderam o próprio seibo são relatos menores mas já ouvi relatos disso e isso vai impedir que vocês tenham a experiência que realmente o hype criou e então para resumir as grandes excepções vem daquelas pessoas que nós menos esperamos neste caso a grande decepção veio da empresa que as pessoas menos esperavam porque as pessoas ficaram com uma imagem do último jogo que eles fizeram do Witcher 3 que além de eles terem tido muitos problemas de início mas depois aquilo as pessoas acabaram por esquecer muitas das pessoas até jogaram depois assim como eu eu joguei o Witcher 3 ainda não joguei todos só joguei partes de jogo achei muito bom mas joguei já muito tempo depois de ele ter saído na versão PC o jogo já está bem otimizado já não tem muitos dos problemas que ele teve no início segundo pesquisas que eu fiz e o jogo pronto é unánimo não é? pode haver quem não goste como tudo mas é unánimo das pessoas que gostaram do jogo gostam mesmo muito é sinal que o jogo é mesmo muito bom sem dúvida e todo o hype que eles criaram tudo criaram à volta deste Cyberpunk as pessoas acabaram por se basear muito naquilo que sentiram do Witcher 3 mas é tal coisa eles quiseram apanhar o dinheiro agora enviaram um pedido de desculpas e cada um de vocês é que tem que decidir tem que tentar perceber se realmente querem ficar com o jogo assim e aguardar que ele seja corrigido não sei se a versão das consolas antigas a PS4 e a Xbox One se alguma vez vai ter vai ser jogável ao ponto de ter uma experiência positiva mesmo com as correções fica ao critério cada um acho que a PS5 e a One X com as atualizações depois para a nova geração sim acredito que fique bom o PC também para quem tiver um hardware razoavelmente bom também irá ficar bom com as atualizações é a minha opinião isso pois fica ao vosso critério eu da forma como eu penso se eu tivesse comprado esse jogo eu podia o reembolso se eu tivesse comprado esse jogo nas versões antigas das consolas eu podia porque é por isso que eles fazem esse tipo de coisas eles lançam um jogo assim e depois vêm pedir desculpas porque eles sabem que muitas pessoas não vão pedir o reembolso e esse dinheiro já está do lado deles e isso é daquelas coisas que nós devemos acabar com esse tipo de coisas não devemos de apoiar nem empresas nem seja o que for nesse tipo de pensamento porque isso é é é um bocado o que fazer das pessoas nem sei que palavra de usar isso mas é um bocado aquele estilo gado vamos as pessoas é como se fossem gado vamos controlar as pessoas todas lançamos aqui eles não pensam e que se lixe depois nós fazemos aqui um pedido de desculpas eles ficam emocionados eles vêm vão acabar por ver que nós reconhecemos que erramos mas isso é o mínimo isso isso não muda nada o que eles fizeram eles antes de lançar o jogo tiveram a hipótese de eu lançar ou não lançar de eu lançar assim dessa forma ou não lançar eles sabiam que ao lançar assim as pessoas iam ficar frustradas portanto eles sabiam o que ia acontecer só que no meio disso tudo tinha o peso do valor económico e agora de quem é a culpa disso é das pessoas que estiveram a programar o jogo é das pessoas que estão à frente da empresa é da parte financeira parte de Martem não sei nem interessa não nos cabe a nós saber quem é que foi a culpa o nome que vai ficar é CD Projekt Ready isso é que importa para o bem e para o mal essa é a grande verdade no meio disso tudo há muita gente que paga as tantas juros que mais vão pagar esse erro são os que têm menos culpa mas é como tudo essa é a grande verdade da vida e vocês sejam ativos façam a vossa parte não vos vou dizer o que é que devem fazer apenas pensem com a vossa cabeça e haja uma inconformidade é o que me parece porque isto aqui passou dos limites do que é razoável na parte da indústria dos jogos e é assim depois outra coisa que eu também queria aqui falar é sobre os youtubers essas pessoas influencers que têm muita influência aí no youtube e não só no youtube nas redes sociais em várias redes sociais que receberam o jogo antecipado tanto particulares como empresas a mídia a própria mídia que eles só agora só passam eu sei que a versão das consolas só saiu num só souberam num momento não souberam antes eles também de certa forma foram enganados já muitos deles também se demonstram que se sentem enganados com isso foram enganados mas a verdade é que ainda passa um bocado o clima pelo menos é aquela sensação que me fica a mim mas vocês coloquem a vossa opinião nos comentários digam o que é que vocês pensam é a minha percepção da coisa que eles estão a tentar camuflar um bocado a coisa porque eles por um lado não querem passar uma má imagem para os inscritos deles porque eles sabem que essa imagem é importante para manter as pessoas fidelizadas no canal porque as pessoas resolveram confiar nessa pessoa ao longo dos anos e agora sentirem-se traídas se sentirem-se enganadas é coisa pior que pode haver por um YouTube e por outro lado eles também têm essa relação com a empresa têm essas conveniências que acho que toda a gente compreende isso não é? faz parte é como qualquer trabalho de qualquer pessoa eu também entendo isso mas acho que devem se manter devem fazer uma escolha se estão do lado da empresa devem mostrar que estão do lado da empresa se estão do lado do consumidor devem mostrar que estão do lado do consumidor e não andar a tentar agora a tapar ali o buraco o sol com a peneira e a tentar primeiro até agora tiveram caladinhos e agora que isto está muito no iPad até dá-lhe as ações de fazer vídeos sobre o cyberpunk pelo menos a falar mal tanto faz falar mal ou falar bem é pouco importa porque o que interessa é falar sobre o cyberpunk cyberpunk e é mesmo assim e é a minha impressão é a impressão que me fica é que muitos deles alguns deles que eu até assistia e já começo a assistir menos porque realmente não sei pode ser que eu vejo os vídeos que eles colocam a falar sobre isso vejo analiso até ao fim tento não estar ali a fazer os vídeos de valor a julgar ouço até ao fim o que isto tem para dizer a primeira coisa que eu faço sempre é dar o like sempre o vídeo é uma é um princípio meu e depois se quiser dar-lhes like dou mas nem é por isso eu concordo ou não com a opinião desse youtuber não vai ser isso não vai ser por isso que eu não vou dar-lhes like porque ele pôs um vídeo ele pôs uma questão que eu quis ver por isso já mereceu um like eu acho que que é um ponto de vista positivo não quer dizer que eu concordo com a opinião dele mas também não o quero julgar completamente porque não tenho todos os dados que eu precisava para poder ter a certeza daquilo que estou a dizer certo? como como diz num livro que eu já li há muito tempo e que é um dos meus livros de referência que é o Caivalent ele diz que a verdade está sempre entre dois pontos portanto ninguém tem 100% da verdade seja no assunto que for e neste assunto também não a Cyberpunk a CD Projekt Red tem um ponto de vista deles o consumidor tem o ponto de vista dele os youtubers e a mídia tem o seu ponto de vista e cada um tem o seu e é uma questão de sabermos estar e cada um de nós tomar a nossa própria decisão pensamos com a nossa cabeça por mais que sejamos sempre influenciados por ideias externas por coisas que nós vemos externamente somos influenciados sim mas depois a decisão final é sempre nossa portanto isto é o que eu penso sobre esta história toda do Cyberpunk havia muita coisa para falar sobre os bugs que acontecem sobre mas eu já disse isso no primeiro vídeo de uma forma mais específica do desempenho porque o jogo está cheio de bugs mas os bugs muitas vezes afetam mas nas consolas da anterior geração que é onde as pessoas são mais prejudicadas nem é só a questão dos bugs visuais nem nada é mesmo a performance porque a pessoa até podia dizer eu quero jogar esse jogo nem que seja de bugs eu não me importo eu tolero isso nem que a resolução de 3D é mais baixa mas com uma performance daquelas não dá é isso que está em jogo eles aí também acabam por por fazer um bocado de distinção de quem tem mais poderio tem sempre vantagens quem tem menos poderio tem sempre desvantagens e pronto essa história as tantas de uma certa forma sem que eles quisessem despropositadamente mas acabou por acontecer e e é o que é pessoal esta foi a minha a minha opinião após ter refletido sobre esse jogo um dia que eu consiga jogar esse jogo todo até o fim eu poderei até dar a minha opinião sobre o jogo a nota dele eu acho que tudo indica que seja um bom jogo e até pelas análises que saíram da versão PC as análises são são muito boas o jogo tem promete muito mas não será para agora talvez para mais tarde não digo 2077 que isso é um futuro muito longínquo mas acredito que ao fim dos tempos quando o jogo todo for corrigido quando os bugs já forem muito menores acredito que esse jogo vai ser um bom jogo e o problema é que muitas das pessoas já jogaram esse jogo já fizeram tudo que tinham para fazer já estão cansadas do jogo e não vão querer jogar o jogo depois com a experiência que ele foi pensado para realmente ser é o que acontece então é isso pessoal espero que tenham gostado deixem o vosso like para eu saber que vocês gostaram ajuda também a divulgar o vídeo porque agora o canal também teve demor tão tempo que eu tive tão tempo sem pôr vídeos que isto o vídeo já não chega a ninguém não é? meia dúzia de pessoas vão ver o vídeo e destas meia dúzia duas ou três pessoas dão um like porque a maior parte das pessoas também não fazem nada veem o vídeo mas também não têm um mínimo de de critério de pôr se gostaram se não gostaram apenas passam na vida fazem no vídeo como fazem na vida andam na vida mas também não não fazem nada não têm decisão não têm pensamento não fazem coisa nenhuma aquilo que acontece se vocês não são desses então deixem a vossa opinião gostaram deem um like não gostaram deem um dislike alguma coisa queiram dizer coloquem nos comentários que eu gosto de ler os comentários eu gosto de saber a vossa opinião por isso é que eu faço o vídeo também partilhar a minha opinião e também gosto de saber a vossa pessoal fiquem à vontade um grande abraço vemo-nos no próximo vídeo